Um dia no shopping com a Flavinha, o pai dela não tirava o olho da gente. Minha mãe comprou o fene para a gente. Depois nós paramos para tomar um sorvete bem gostoso. Nossa, estava muito bom. Teve foto com os nossos fãs. Também encontramos o neto da rainha do Brasil, Tabarato. Brincamos um pouco e depois fomos embora. Quem é que manda? É a Flavinha? Não importa a idade, elas sempre mandam na gente. Não, é melhor ficar calado, né? É melhor ficar calado.